Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Pois é, o maio vai caminhando, hoje é dia 4 de maio, é uma quarta-feira, mas que bom nós estamos juntos, não é mesmo? Ouvindo a palavra de Deus, a palavra de Deus é encantadora, encantadora. E agora nós lendo ainda os atos dos apóstolos, aquele começo da nossa igreja, vendo como é que foram os primeiros tempos, as primeiras comunidades, que coisa encantadora mesmo. Nós temos aqui o capítulo 8º dos atos dos apóstolos. O que aconteceu? Nós vimos então a história de Estevão, que foi apedrejado, morreu apedradas, morreu perdoando todo mundo. E o que aconteceu depois da morte de Estevão? Diz os atos dos apóstolos que começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Então, uma perseguição grande. E aí aparece inclusive a pessoa de São Paulo, o nome dele era Saulo, vem do rei Saúl. E São Paulo era jovem ainda, muito entusiasmado com a religião de Moisés. Quando vê surgirem as primeiras comunidades cristãs, principalmente a comunidade de Jerusalém, ele fica indignado e começa a ajudar nessa perseguição. E o que aconteceu com essa perseguição? Diz aqui, todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judeia e da Samaria. E algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luta por causa dele. Bom, então, aquela perseguição fez uma grande parte da comunidade e ia embora. Eles pensaram assim, olha, vamos ficar aqui, esse pessoal tentando nos matar, matar nossa família? Não, vamos viver nossa fé em outros lugares. E partiram para outras regiões, não é? E o que aconteceu com isso, começaram a surgir outras comunidades, além da comunidade de Jerusalém, que ela tinha se fechado muito nela mesma. Agora se abre e aí, diz aqui os atos dos apóstolos, aqueles que se tinham dispersado, iam por toda a parte pregando a palavra. Portanto, iam fundando comunidades, pregando e fundando comunidades. E entre essas pessoas que foram fundando comunidades, aparece um de destaque, que é Filipe, que era um dos sete diáconos que nós encontramos com Estevão, fazia parte daquele grupo de sete diáconos. E o Filipe, ele foi para Samaria, que era uma região um pouquinho mais longe, lá de Jerusalém, e anunciou o Cristo. Interessante essa palavra que ele diz, anunciou-lhes o Cristo. E o que aconteceu? O povo prestava atenção. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. E todos, unânimes, o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Quer dizer, a pregação de Filipe foi assim marcada pela presença de Deus, que realizava maravilhas. De muitos processos saiam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos, paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Quer dizer que, então, o poder de Deus vai se manifestando em outros lugares. E aqui nós temos, então, essa figura bonita de Filipe, que vai aparecer depois. Amanhã nós vamos ver, inclusive, como o Evangelho entrou na Etiópia, que era uma região bem mais longe, isso como você sabe. Filipe, fica na África. Mas é interessante aqui, eu chamo a atenção de vocês, né? Pelo seguinte, a comunidade de Jerusalém estava muito fechada nela mesma. Então, houve uma perseguição que mataram Estevão. E aí, então, o Evangelho começa a se propagar em outras regiões. Quer dizer, os sinais de Deus. A igreja foi feita para pregar a palavra de Deus. Nós não podemos guardar a palavra de Deus para nós só. Então, agora, uma bênção para você, tá bem? Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Atrás de ti para te proteger. E aos teus lados para te acompanhar. E abençoe-te, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta bênção permaneça para sempre. Amém. Olha, um abração bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.